E aí conhecemos o Eduardo, que é do Balé Folclórico da Amazônia, e acabamos fazendo parte da companhia. Cinco dançarinos do Paracaboclo no Balé Folclórico da Amazônia, né? E alguns desses dançarinos vão representar Belém e o nosso bairro do Barreiro, que pra mim é o que mais me orgulha, né? Na Europa, na turnê internacional do Balé Folclórico da Amazônia, agora, dia 28 de julho, a gente viaja e volta dia 29 de agosto, representando o nosso bairro, nosso estado, nosso país, o que só nos deixa mais orgulhosos, entendeu?